Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibs Style. Sua parada certa em São Mateus. Rimo. Roteiro seis portas de um dia aí. Apenas doze de noventa e nove noventa. Móveis Rimo. Olá, chegou a hora de chegar bem informado com o Sim Notícias que está começando e você vai ser em destaque na edição desta segunda-feira aqui na TVC. O final de semana foi bastante violento em Soretama. Foram dois homicídios. Detenta da penitenciária de Colatina é presa tentando fugir do Hospital Geral aqui de Linhares. Mais de trinta mil pessoas passaram pela Virada Cultural na Praça 22 de Agosto. E mais de setenta vagas de entrega estão disponíveis no Cine da nossa cidade. Hoje também é dia da coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Confira ainda os destaques do nosso esporte com a Altemar Série. Tudo isso e muito mais agora na tela da sua TVC em Linhares. Seu canal local. Uma detenta da penitenciária feminina de Colatina conseguiu fugir do Hospital Geral de Linhares após buscar atendimento médico. Ela passou pela báscula do banheiro e mesmo com a perna imobilizada conseguiu escapar. O centro prisional feminino de Colatina estava à procura desta mulher. Tatiana Batista Carapina foi beneficiada com a famosa saidinha do dia dos pais e não retornou à unidade. Ela cumpria pena no regime semiaberto. No último sábado, a detenta precisou de cuidados médicos e procurou o HGL, Hospital Geral de Linhares, com uma fratura na perna direita. Na tarde deste domingo, a mulher percebeu a presença da força de segurança ligada a Sejus na unidade hospitalar. Foi quando teve a ideia de ir a um banheiro para fugir do local. Passou por uma das janelas laterais do hospital. Mesmo com proteção na perna, conseguiu escapar. Curiosos que viram a cena resolveram filmar tudo. Não demorou muito tempo para que a polícia fosse acionada e Tatiana recapturada. A mulher conseguiu atendimento na unidade usando o nome falso. Mas relatos afirmam que uma parente dela levou documentos verdadeiros para o hospital. Consultando o sistema, funcionários descobriram que tratava-se de uma fugitiva da justiça. Tatiana foi levada para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Em seguida, encaminhada para a penitenciária feminina de Colatina. A Sejus tomou conhecimento do caso ainda neste domingo. Disse que vai abrir procedimento administrativo disciplinar para apurar o caso. Na volta ao presídio, Tatiana pode ser penalizada com a volta ao regime fechado. Perdendo o benefício da progressão de regime. Pois é, como vimos aí, a Sejus, a Secretaria de Estado da Justiça, diz que está investigando as circunstâncias dessa tentativa de fuga dessa jovem. O final de semana foi violento em Soretama. Foram dois homicídios e um roubo a um taxista que terminou em perseguição policial. A polícia está investigando um duplo homicídio no município de Soretama. Os assassinatos aconteceram no bairro Salvador. As vítimas identificadas como sendo Ian Souza dos Santos e Jefferson Batista de Almeida, ambos de 18 anos, foram alvejadas por disparos de arma de fogo. De acordo com as primeiras informações, mesmo ferido, um dos jovens que foi baleado conseguiu correr e pular alguns muros. Mas acabou caindo no quintal de uma residência. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância do município e encaminhado à unidade de pronto-atendimento. Mas não resistiu e veio a óbito enquanto era atendido. O segundo ferido ficou no mesmo local onde foi alvejado. Também foi socorrido por uma ambulância do município e encaminhado para pronto-atendimento. Mas não resistiu e também veio a óbito. A polícia não divulgou os nomes dos assassinos. Uma residência que fica na rua Bonfim, no centro da cidade, pegou fogo no início da tarde deste domingo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, populares já combatiam o incêndio, o que impediu que ele se espalhasse por toda a casa. A suspeita é de que o fogo tenha iniciado no fogão à lenha que fica na área de serviço do imóvel. Na residência, havia várias latas de tintas vazias e outros objetos que contribuíram para o incêndio. Uma senhora de 76 anos se feriu e foi encaminhada para o pronto-atendimento da cidade. O Corpo de Bombeiros interditou o imóvel e acionou a Secretaria de Ação Social de Soretama para tomar as devidas providências. Uma verdadeira cena de filme policial aconteceu no início da noite no quilômetro 142 da BR-101. Um taxista retornava de uma corrida e, entre as localidades de Chumbado e Santa Luzia, foi fechado por outro veículo e três elementos desceram de um carro e o abordaram ainda dentro de seu táxi. Os elementos deram ordem para que ele descesse do carro e, mesmo obedecendo os criminosos, o taxista foi agredido com um soco e um chute por um dos bandidos. A Polícia Militar de Soretama foi acionada pelo proprietário do veículo, que pediu reforços ao 12º Batalhão de Linhares. Policiais da Força Tática localizaram o veículo e o acompanharam pela BR-101. Mas, na altura do quilômetro 142 no perímetro urbano de Linhares, próximo à entrada que dá acesso ao Clube do Linhares, o condutor do carro roubado perdeu o controle do veículo e capotou. Durante a perseguição, houve troca de tiros. Entre os bandidos e os policiais. Após o capotamento, dois dos assaltantes conseguiram fugir por um matagal. Mas um dos suspeitos foi capturado pelos policiais e precisou ser encaminhado para o Hospital Geral de Linhares. Com ele, foram encontradas duas armas de fogo, uma pistola calibre .22 e um revólver do mesmo calibre e ainda três munições que calçam as armas. Pois é, e toda segunda-feira e dia da coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Confira a coluna de hoje. Pesquisas mostram como uma noite mal dormida eleva a sensibilidade e, ao mesmo tempo, diminui a capacidade analgésica natural do cérebro, confirmando a associação entre o sono não reparador e manifestações dolorosas. Pacientes com dor crônica apresentam uma redução na eficiência do sono, dificuldade para dormir e despertar. O sono profundo é um bom aliado para a diminuição da dor. Então, dicas para uma boa noite de sono. Tenha um horário regular para dormir e acordar. Faça do seu quarto um lugar aconchegante. Evite assistir televisão na cama. O mesmo vale para celulares, tablets e notebook. Evite bebidas estimulantes, como café, chás, refrigerantes, perto da hora de dormir. Estabeleça uma rotina calma, pelo menos uma hora antes de deitar. Pratique exercícios físicos em horários adequados. É importante também fazer uma refeição leve, equilibrada, entre duas e quatro horas antes de dormir. Evite bebidas alcoólicas. O álcool facilita a pessoa a pegar no sono, porém, piora a qualidade do sono em geral. E lembre-se, pequenas mudanças de hábito resultam em grandes diferenças. Obrigado, Adriane, pela participação. Boa semana. Até segunda-feira que vem. Vamos ver como fica o tempo nesta terça de inverno em toda a nossa região. Terça-feira, com o céu encoberto e chuva fraca, as temperaturas continuam bem baixas. Linhares terá mínima de 16 e máxima de 23 graus. Em Colatina, mínima de 13, máxima de 21. São Mateus com mínima de 18, máxima 24. Já em Vitória, mínima de 17, máxima também de 24 graus. E daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver que a semana começou com mais de 70 vagas de empregos no Cine da nossa cidade. É um instante só. A semana começou com mais de 70 oportunidades de emprego abertas no Cine de Linhares. Confira as vagas de hoje. As vagas da semana são para acabador de mármore, ajudante de bombeiro, ajudante de eletricista, auxiliar técnico, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de eletricista, arte finalista, almoxarife primário, analista de TI, atendente, bombeiro encanador, caldeireiro, conferente de expedição, costureira, costureira de máquina overlock, costureira de máquinas industriais, eletricista predial, eletricista de equipamentos, eletricista montador, encarregado de infraestrutura, gerente de loja, instrutor de inglês, jardineiro, lanterneiro, líder de atendimento, meio oficial, mecânico de Mercedes, operador de retroescavadeira, operador de transpaleteira, padeiro e pizzaiolo, recepcionista, serralheiro e vendedor externo. Os interessados devem procurar a agência do Cine na Avenida Carlos Lindenberg, no centro da cidade. E a Virada Cultural de Linhares agitou o final de semana na Praça 22 de agosto. O evento fez parte do aniversário de 219 anos de fundação do município. A quarta edição da Virada Cultural de Linhares atraiu mais de 30 mil pessoas para a Praça 22 de agosto, no último final de semana. Foram mais de mil artistas inscritos. O evento faz parte das comemorações dos 219 anos de fundação do município. Cinco palcos foram montados para receber as atrações musicais e culturais. Além dos palcos, a Seccional Regional de Linhares, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, a Serliges, também recebeu apresentações musicais e fez exposição de livros. E o Centro Cultural Nisse Avanza também foi palco das manifestações artísticas. Os ritmos musicais foram dos mais variados, do rap ao samba e do rock a MPB, passando pelo Congo e pelas quadrilhas. Também teve teatro, dança, intervenções urbanas e participação de coletivos e produtores culturais do município de Linhares. Nos locais das apresentações também ocorreram momentos com palco livre para os artistas que não conseguiram se inscrever mostrarem seu talento. Muito legal, muitos jovens reunidos, um evento bastante eclético, foi muito legal. Vamos saber como abrir a semana o Mercado do Café. Arábica Tipo 6, R$ 371,00 a saca. Arábica 7, R$ 292,00. Conilô Tipo 7, R$ 272,00 a saca. E a Ultima Félix vem trazendo os destaques do esporte de hoje. Sim Esportes, oferecimento. H e E Esportes e Central Bikes e Motos. Muito bem, o assunto é ciclismo, porque na semana passada estiveram conosco aqui no Sim Esportes TV, o Magno Silva, que ficou de cumprir um desafio. Atravessar, ou melhor, dar a volta na Lagoa do Paraná com uma bicicleta cargueiro. Tudo isso com o apoio da Central Bike aqui do Edvalber. Bom, eu não vou perguntar se ele cumpriu o desafio não, porque eu fui lá ver e realmente ele cumpriu. E o mais interessante é que ele chegou na frente de muitos ciclistas. Como é que foi isso, Magno? Foi um desafio bem pesado, porque é uma bike cargueira, né? Então é bem pesado você andar com ela, bem desconfortável também, por causa da postura, a ergonomia da bike, né? E tem bastante morro, subi bastante morro também, pedalando, empurrei em alguns que estavam bem inclinados, porque não é uma bike para você subir morro. O meu pior desafio foi na hora de chegar já na reta final, que era o guache, o pontal do ouro, que já começou a dar câimbra na perna. Teve alguns momentos que deu a câimbra mesmo na perna. Aí eu caí, o Edvaldo me auxiliou a estar esticando os músculos. Mas foi gostoso o passeio. Bom, cumprido este desafio, está provado que até de bicicleta cargueiro pode. Não há desculpa para não praticar o ciclismo aqui em Ares, hein, Edvaldo? Pois é, está mais que provado. A bicicleta, em primeiro lugar, cuidar bem da bicicleta e querer pedalar. A Central Bike pegou, ajudou o Magno, deu a manutenção na bicicleta dele, começou e terminou tudo bem, sem maiores quebras ou adversidades. E convido vocês a seguir o exemplo do Magno. Não precisa sair de cargueira, mas com uma bicicleta a se exercitar, a cuidar da saúde. Muito bem, então o desafio foi cumprido, algo em torno de 120 quilômetros, na volta da Lagoja Paranã, 2019, com uma bicicleta cargueiro, pilotada aqui pelo Magno Silva do Canivete, com apoio aqui do Edvaldo da Central Bike, que junto com a família e equipe da Central Bike também o acompanhou. Desafio cumprido! Você está acompanhando aí as imagens. É sim, Esportes TV. Muito obrigado, Altemar, pela participação. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vê um resumo de como foi a volta da Lagoja Paranã, 111 quilômetros de bicicleta. É daqui a pouquinho. Pelo menos mil ciclistas de várias partes do Espírito Santo participaram da sexta edição da volta da Lagoja Paranã. Foi neste domingo. O circuito, que teve 111 quilômetros, contemplou as belezas da lagoa, que é a maior do Brasil em volume de água doce. O evento também fez parte das comemorações dos 219 anos de fundação de Linhares. E a polícia está investigando o crime cometido por um motorista de São Mateus, que efetuou um disparo de arma de fogo contra um cachorro na rua. O animal foi socorrido, mas morreu. As imagens que circulam pela internet mostram um cachorro andando pela via, quando de repente surge um carro de cor branca. O cachorro segue andando. E no cruzamento entre a rua Aroldo Coelho e a Avenida José Tose, é possível ver o animal caindo. O cachorrinho foi atingido com um único disparo. Ele caiu aqui, neste local. E morreu na hora. Isso aconteceu por volta das 5h45 da tarde da última quinta-feira. A Alisson foi uma das primeiras pessoas a prestar socorro ao animal. Eu estava saindo de casa, quando eu vi o cachorro no chão, aí eu achei que ele estava com fome, falei, vou lá ver o que ele tem. Liguei para a minha mãe, ela desceu, só que quando a gente chegou perto, a gente viu que não era fome, que ele estava machucado, tinha sangue no ouvido. Inicialmente achei que era um atropelo, né, porque como ele estava aqui no meio da rua, só que depois pelas câmeras de segurança, como todo mundo pôde ver, tem um caso de maus tratos aqui e ficou bem claro que foi um disparo, entendeu? Porque tinha muito sangue no ouvido. O cachorrinho que passa circulando pelas ruas de forma tranquila, fugiu de casa pouco antes do ocorrido. Luana detalha que até então demorou um pouco para entender que havia sido um tiro. Segundo ela, todos tentaram socorrer o cãozinho, chamando uma veterinária que medicou o animal. A veterinária falou que o caso dele era grave, porque tinha acertado a cabeça. Até então a gente achava que era um atropelamento, né, a gente só foi descobrir que era um tiro no outro dia. E aí a gente trouxe ele aqui para cima da calçada. Uma crueldade, uma covardia. Não tinha necessidade nenhuma de fazer isso com o cachorro, que estava aí andando tranquilamente. Até o momento, não se sabe o que motivou o atirador a cometer esse ato de crueldade. Um cara desse para mim é um retardado, entendeu? É uma pessoa que mata um animal assim à toa, sem ser agredido, sem coisa nenhuma. Quer dizer que o cara desse não regula bem da cabeça. Por hoje é só. Obrigado a você que também acompanha nossas redes sociais, facebook.com.br Rede Sim Linhares. Nosso WhatsApp, 996224547. Eu agradeço a você que também assiste ao nosso canal no YouTube. E, claro, o telefone da redação 33732000. TV Sim Linhares, seu canal local. Transcrição e Legendas Pedro Negri